Jogo Resende Jogo Resende Jogo Resende Esse solo vai ficar dentro da sua mente Jogo Resende Lulu queria postar no Instagram Vídeo na motinha pra mostrar para os seus fãs Mas o problema vejo que aconteceu A moto subiu a ladeira e morreu Mas o problema vejo que aconteceu A moto subiu a ladeira e morreu Jogo Resende